Quantas vezes a gente vai fazer isso? O quê? Eu acho que você sabe do que eu tô falando. De mentir, de sair escondido, de fingir ser o Batman... Justiça Azul, ainda não registrei. Não importa, tá sendo irresponsável. Olha, eu impedi um roubo. Eu fui um herói. Não, colocou pessoas em perigo e um herói não faz isso. Você destruiu um quarteirão inteiro. Aquele quarteirão já tava todo caído. Quem liga? Onde conseguiu isso? De uma ameaçazinha azul no planeta chamado Terra. Ficarei feliz em mostrar o caminho. Beleza. 48 horas até eles voltarem. Tem canal de TV, streaming, uma casa cheia de comida e ninguém pra vigiar. Se as leituras estiverem certas, ele tá aqui. Achei ele. Só espero não ser tarde demais. Olha só aqueles caras. Queria que o Sonic tivesse isso. Amigos, parceiros, uma torta. Turma, sabe? O Sonic não tem nada disso. Ele anda sozinho. Eu sei me cuidar sozinho. Sonic, olha, ser um herói não é saber se cuidar sozinho. É ser responsável pelas outras pessoas. E no momento, querendo ou não escutar, você ainda é só uma criança. Precisa crescer mais até ficar pronto pra ser um grande herói. E pode acreditar que vai chegar uma hora em que vão precisar dos seus poderes. Mas você não escolhe esse momento. O momento que escolhe você. Eu esperava mais de você. É inexperiente, indisciplinado e indigno. Siga o mapa, ache a Esmeralda e deixe ela em segurança. Meu querido Sonic, seu coração é diferente de todas as criaturas que já conheci. Eu te amo demais. Sinto sua falta, Guerra Longa. Quero te deixar orgulhosa. Eu te ajudo a pegar a Esmeralda e você utiliza ela pra... DESTRUIR O OURIÇA! A sua explosão de energia chegou até meu planeta natal. Eu vi você salvando o seu vilarejo inteiro daquele cara louco de bigode. Peraí, tá me observando todo esse tempo? Até no banho? Ha, é uma pergunta sagaz. O Sonic prefere banho de espuma. Cara, você é bom. Quando eu vi que o Knuckles estava atrás de você, eu percebi que eu não podia só continuar observando. Eu tinha que te avisar. Eu perdi tudo por sua causa. Tudo é uma piada pra você? Por que precisa sempre interferir no meu destino? Porque o meu destino é proteger os meus amigos e a minha família. Pobre criatura ingênua. Não é uma sua. O intelecto mais avançado teria percebido tudo a uma milha de distância. Mas eu confiei em você. Você era meu amigo. Só o Sonic e o Ouriço ganhariam uma disputa de dança tão épica. Fala comigo, parceiro. Veio com força total. Quando eu era menor, eu nunca tive um amigo. Todo mundo no vilarejo achava as minhas duas caldas bizarras. Ei, eu sei como é isso. Mas daí eu vi você, a criatura mais veloz da galáxia. Você também era bizarro. Mas você era uma lenda. Isso me fez pensar que ser bizarro não é tão ruim. Deus, eu me inspirei em você. Para sair do meu vilarejo. Para te achar e te ajudar na sua missão. Deus, acorda, vai. Ele escolheu ajudar a raposa e não pegar a bússola. É claro que sim. Amigo novo, mesma fraqueza patética. Tá, vou resumir. O Robotnik voltou para a Terra e está atrás de uma esmeralda mágica. Temos que pegá-la de volta, senão o mundo já era. Tá vendo aquele pequenino? Ele atravessou o universo para conhecer o herói dele. E o que o herói fez? Eu praticamente deixei ele morrer. Quer saber? Você tinha razão. O meu momento chegou e eu pisei na bola. Não sou um herói. O poder assusta tudo a esmeralda. Se aquilo transforma pensamentos em poder, a gente está encrencado. O Robotnik tem muito pensamento ruim. Por que me salvou? Por que você me salvou primeiro? O que obviamente deu a você uma vantagem tática que não compreendo. Eu não podia deixar você morrer. Por que? Eu tentei destruir você desde que nos encontramos. Porque ser um herói não é saber se cuidar sozinho. É ser responsável pelas outras pessoas. Palavras sábias. É um antigo provérbio da Terra? Não, senhor. É um clássico da família Wakauski. Um cara me falou num barco. Lá na montanha você falou que perdeu tudo. Igual a mim. Mas parece cheio de esperança e livre. Como você segue em frente apesar de falhar? De novo. E de novo. Mas não fiz tudo sozinho. Achei uma família nova. Amigos novos. E você também pode. Não precisa mais ficar sozinho. Este é o nosso momento. É bom voltar a ser azul. Ser o deus dourado foi legal, mas eu sempre gostei mais de azul. Sonic, você é o herói mais poderoso do universo. E abriu mão disso. Por quê? Porque eu ainda preciso crescer. E eu gosto de ser criança. E não é uma criança qualquer. É a nossa criança. Tô orgulhoso do nosso carinha. Aham. Eu gostei dos amigos dele. Principalmente do vermelho. Ele é engraçado. Ah, tô feliz por você, amigão. Arrumou uns parceiros. São perfeitos pra crescer juntos. Vem, Knuckles. Tem muito mais do que isso, pai. Tchau.